Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o doutor. Até eu convidei o doutor, eles já fazem parte do programa da Tamires há muitos anos, sempre que eu preciso de um urologista, clínica Frederico. E eu vi um vídeo dele a respeito de uma incisão, algo bem diferenciado sobre o rim. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, como vai? Tudo bem. Bem, prazer em estar aqui novamente. Cansadinho, trabalhou o dia inteiro? Hoje foi corrido, graças a Deus, mas faz parte, faz parte. Faz parte. Melhor assim. É, né? Melhor assim. Fez alguma cirurgia peniana hoje? Hoje não fizemos, hoje a gente fez uma implante. Hoje saiu alguém feliz da clínica. Essa é a expectativa. Deu tudo certo, a expectativa é que o paciente fique bem contente. E é verdade. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente fala sobre isso. Vamos falar, então, desse tratamento maravilhoso renal, doutor. Hoje, eu te vi, né? Eu vi um vídeo seu. E isso, tudo que se diz respeito à saúde, eu gosto. Gosto muito. E sou muito curiosa. E daí, eu vi aquele vídeo seu. Foi aqui em Moarama ou foi onde? Foi. A gente fez uma cirurgia a respeito... A cirurgia foi aqui em Moarama, ali no Hospital C1000. Nós fizemos uma cirurgia para retirada de cálculo no rim. Hoje, as modalidades cirúrgicas para tratamento de cálculo urinário são uma gama de tratamentos, né? Esse é um dos mais modernos que existem. É chamado... É um nome um pouco comprido, tá? Vou falar aqui para vocês. Chama uretero-reno-litotripsia flexível a laser. O que é isso? É um aparelho muito parecido com um endoscópio, de fazer endoscopia, só que bem fininho. Nós entramos por dentro do pênis ou da uretra masculina, no pênis ou numa uretra feminina. Entramos dentro da bexiga. Entramos dentro do canal do rim com a bexiga, chamado de ureter, que faz uma comunicação do rim com a bexiga. E acessamos o rim. E dentro do rim, nós encontramos os cálculos urinários. Usamos uma fibra de laser. Esse laser, ele praticamente pulveriza a pedra, quebra ela em micro pedaços. E esses pedaços a gente pode quebrar em pedaços tão pequenos que vão sair na urina. Ou nós quebramos em pedaços o suficiente para colocarmos uma pinça e extrairmos esse cálculo para fora do corpo do paciente. Uma cirurgia fantástica. Uma cirurgia rápida, em que o paciente tem um acesso que nós chamamos de minimamente invasivo. O que é isso? O paciente, a gente faz a cirurgia por orifício natural, que é a própria uretra. Ele não precisa passar por nenhum corte. E é uma cirurgia, para vocês terem uma ideia, a gente operou o paciente às 10 horas da manhã. Quando foi 3 horas da tarde, ele já foi para casa. Nossa! Então, esse é um benefício muito grande que a medicina trouxe, a modernidade trouxe para nós. E a urologia sempre na ponta dos tratamentos médicos. Qualidade de vida para o paciente. Qualidade de vida para o paciente. Porque, além de ser uma cirurgia praticamente sem dores, no pós-operatório, uma alta rápida, o paciente volta o mais rápido possível para as suas atividades laborais. Isso permite com que ele não fique afastado do trabalho, não fique afastado de atividades físicas, atividades com a família. Porque esse é um outro benefício da cirurgia também, o paciente. No dia seguinte a ela, ele já está apto para poder fazer uma caminhada, poder fazer um exercício físico com segurança. Verdade. Agora, a implosão de pedras, né? Que a pedrinha está lá no rim, então, onde esse aparelhinho chega, que ele é bem pequenininho, minúsculo, vamos falar assim, e ele faz todo esse trabalho. Para quem que é mais difícil de expelir a pedra pela urina? O homem ou a mulher? O homem tem uma dificuldade maior devido... Pelo canal tão estreitinho. O canal, ele tende a ser mais estreito no homem, o homem tende a ser mais alto. Anatomicamente dizendo, a própria ureter do paciente, ele é mais estreito. E, além disso, o paciente tem a uretra, né? Que é a uretra peniana, que ela é mais longa do que a da mulher. Então, o homem tem essa dificuldade a mais. Além da pedra ter que descer pelo rim, passar pelo canal e chegar na bexiga, ele tem que enfrentar a uretra para ser expelida. Enquanto a uretra da mulher tem em torno de 4 centímetros, a do homem varia de 15 ou mais centímetros, para ela ser mais comprida. Então, o homem tem essa dificuldade a mais para expelir o cálculo. Na verdade, o homem tem dificuldade de sentir dor, né, doutor? E tem esse detalhe também. O homem não poderia ter o parto, por exemplo, né? Acho que não resistiria. A gente fala mesmo, né? Que o homem não foi feito para sentir dor. Não foi feito para sentir dor. Não foi feito para nem tomar uma exceção. Eu sou um exemplo disso. Para mim, é mais fácil tratar os outros do que ser tratado. Eu colho... Eu mesmo, para colher sangue, eu colho de lado aqui, por medo de ter injeção, né? Da injeção, né? É. Não, eu trabalhei com um clínico geral, né? Numa rádio, que ele era o dono, né? Proprietário dessa rádio. Ele desmaiava por uma injeção, gente. Mas a gente ria muito dele. Hoje, já falecido. Doutor, quem tem indicação para essa cirurgia, né? Esse método, no caso? Essa pergunta é bem interessante. Assim, os tratamentos para cálculos urinários, eles variam... Nós temos várias modalidades. Depende da localização do cálculo, né? Se a gente tem... Se o cálculo está dentro do rim, se o cálculo está dentro do canal chamado ureter, se o cálculo está na bexiga e se o cálculo está na uretra, né? Então, tudo vai depender da localização. Depois da localização, tudo vai depender do tamanho do cálculo também. Nós temos cálculos, às vezes, de 3 milímetros, 5 milímetros, até 5 centímetros, 6 centímetros ou 10 centímetros, né? Então, o tamanho do cálculo vai determinar também o tratamento. E o quadro clínico do paciente, principalmente. Um quadro clínico do paciente, se é um quadro mais eletivo, um quadro emergencial. Por exemplo, hoje mesmo, hoje nós tivemos que tratar um paciente que ela tinha um cálculo que desceu por esse canal chamado diureter, né? O canal entre o rim e a bexiga, um cálculo de 6 milímetros. É um cálculo relativamente grande, sendo que o canal nosso tem em torno de 2 a 3 milímetros. Então, praticamente o dobro do tamanho. Só que o agravante dessa paciente, essa paciente estava com febre, infecção urinária. Então, esse cálculo desceu, impactou, aquela urina ficou obstruída e ela infectou. E o paciente já fez um quadro de febre. O que é o grande perigo nesse momento? É o paciente fazer uma disseminação do foco infeccioso. Ele invadir a corrente sanguínea e espalhar para o corpo. Aí ele faz o famoso quadro de sepse, que é a infecção generalizada. Então, por exemplo, essa paciente era um quadro emergencial. O que é isso? Ela tinha que ser operada nesse momento. A gente já entrou para o centro cirúrgico, entramos por dentro do canal e passamos um dreno por em volta da pedra. Nós nem acessamos a pedra. A gente tem que fazer uma cirurgia o mais rápido possível. e esse dreno passa em volta da pedra. Ali a situação era outra. A situação era outra. Então, nesse caso, essa urina foi drenada. Agora, essa paciente vai ser tratada com terapia clínica, antibiótico, soro. Ela melhorando, ela vai para casa. E aí, no momento eletivo, nós vamos programar de tratar essa pedra. Então, esse seria um quadro emergencial. Um quadro mais eletivo. Por exemplo, uma pedra dentro do rim, uma pedra de um centímetro. Ela está quietinha ali, o paciente está sem dor. Foi descoberto o exame por acaso, por exemplo. Esse é um paciente que tem uma indicação de um tratamento eletivo. Tem que ser feito, mas não precisa ser feito de forma correndo, vamos dizer assim. Podemos marcar a cirurgia, marcamos essa cirurgia flexível, entramos por dentro do canal, vamos lá na pedra e resolvemos. Agora, quando uma pedra é muito grande, por exemplo, uma pedra no rim, em torno de 5 centímetros, que a gente chama de cálculos complexos. São cálculos que ocupam uma grande parte do rim ou o rim inteiro. Aí são cirurgias que vão requerer outras modalidades de tratamento. Não só a cirurgia flexível por baixo, talvez terapia combinada, que nós chamamos. A gente tenta usar sempre o minimamente invasivo, é uma cirurgia chamada cirurgia percutânea. Nós fazemos um furo pelas costas do paciente, entramos com o aparelho, ele tem um calibre maior, o aparelho tem em torno de 1 centímetro, e a gente consegue acessar a pedra e quebrar em pedaços maiores e vamos retirando os pedaços. Dificilmente a gente consegue limpar o rim, talvez, numa cirurgia só. Mas a gente pode combinar a terapia, a gente entra por trás, nas costas, e ao mesmo tempo já entramos por baixo com o aparelho flexível. Então a gente trata as pedras maiores e as que sobrarem a gente trata por baixo. Então assim, tudo vai depender de caso a caso. O importante é que cálculos urinários, a partir de certo tamanho, eles têm que ser tratados, porque eles podem se agrupar e vão crescendo, ou então eles podem uma hora descer, impactar no canal e levar um quadro de emergência. Aí me perguntar, todos os cálculos precisam ser tratados? Não, cálculos pequenos, cálculos menores do que 5 milímetros, que estão ali quietinhos, tendem a serem expelidos de forma espontânea, ou até mesmo ficar lá e sem trazer nenhum prejuízo para o paciente. Então a gente tem que selecionar caso a caso. Agora esse método é coisa de agora? Modernizou ou sempre foi assim? As cirurgias, por exemplo, a cirurgia percutânea, essa no furo das costas, são cirurgias de mais de 20 anos, já tem há muito tempo. A cirurgia é flexível, uma cirurgia, ela já tem algum tempo, lógico, mas ela difundiu mais de uns 15 anos para cá, que se usa mais. Por quê? Porque ela está cada vez aumentando mais o uso. Porque ela está se tornando, não vou falar ainda mais democrática esse termo, mas o custo operacional está melhorando. São cirurgias que envolvem muitos materiais, envolvem muito recurso para se fazer, são cirurgias que ainda o serviço público não fornece para tratamento. Por isso que ela é uma cirurgia que fica mais destinada ao sistema privado, tanto sistema ou particular, como sistema de convênio. Então quer dizer que o SUS não... Porque assim, essas cirurgias, além de usarem muito recurso, elas requerem muito uso de material descartável. E isso, o custo é muito caro. Eu sempre falo para os pacientes, a medicina evoluiu muito. A nossa área, que é a urologia, é uma das áreas mais avançadas da medicina. Só que, infelizmente, esse avanço traz um custo junto. E esse custo, muitas vezes, não é contemplado no serviço público. E aí, muitos pacientes acabam sendo tratados por não ter acesso a essa medicina de ponta. E é verdade, doutor. E é verdade. Mas, bastante interessante. Agora, doutor, o que vem formar tantos cálculos renais, por exemplo? Tantas pedrinhas no rim e canais, por exemplo? A pessoa que toma pouca água, vai pouco líquido, ou a pessoa que gosta de uma comidinha salgada? Na verdade, Tamiris, a formação do cálculo é multifatorial. Ela é uma gama de fatores que levam à produção do cálculo. E, algumas vezes, nem tão ainda determinados. A dieta são fatores importantes. A pouca ingesta de líquido tem muita relação com o cálculo. Alguns tipos de alimento que ou acidificam de mais a urina ou acidificam de menos podem levar à formação de cálculo. Distúrbios metabólicos, pacientes com doenças genéticas, fatores familiares, fatores infecciosos. Existem um tipo exclusivo de cálculo, que são aqueles que ocupam o rim inteiro. Ele é um cálculo infeccioso, que a gente chama. Chama cálculo de estruvita. Então, tem uma particularidade esse cálculo. Aquela paciente, principalmente mulheres, com infecção urinária de repetição. Às vezes, está lá, se trata a infecção, trata, trata. Mas, doutor, nunca cura a minha infecção. Na hora que você vai ver, faz o exame de imagem, tem uma pedra enorme no rim. Esse cálculo infeccioso, se você não retirar o cálculo inteiro, você não cura a infecção. Por quê? Porque a bactéria fica agrupada no cálculo. Então, enquanto você não conseguir tirar ele inteiro, você não consegue combater a infecção. Então, por isso que ela é multifatorial. Você vê? Então, como eu disse, são causas. Pouca ingesta de líquido, tipo de alimentação, fatores genéticos, fatores familiares, hábitos, paciente que faz pouca atividade física, tem uma relação, paciente obeso. Então, é multifatorial. Nossa, gente, olha só. Muitas dicas aí, então, para cuidar do nosso precioso rim. Aliás, todos os nossos órgãos são preciosos, né, doutor? Mas, às vezes, as pessoas têm por costume até não tomar água. Eu sempre falo que é o líquido mais importante e é universal, é a água, né? A nossa abençoada água. E, então, é muita água, chazinho, porque muitas pessoas passam por isso. Até a gente fala assim, se você não cuidar de uma infecção urinária, se está te dando febre, alguma coisa, que a gente fala assim, se essa infecção urinária for lá para o rim, e alguma coisa assim, você já deve ter ouvido, você pode ficar internado e passar 10, 15 dias internado para tratar disso, como o senhor falou. Essa é uma boa lembrança que você falou. Infecção urinária, no geral, ela não é para dar febre. Aquela cistite comum, aquela queixão urinária, eu estou fazendo xixi sem parar, aquele repio, às vezes sai um pouquinho de sangue urina. Acho que a maioria já sentiu isso. Mas aí, quando você já tem um quadro infeccioso e você vem associado à febre, aí essa você precisa realmente, todos os casos, acho que você precisa de um auxílio médico, mas um paciente com um quadro infeccioso e já começa a ter febre, esse precisa realmente, e o mais rápido possível, procurar uma ajuda médica, porque é o que nós consideramos muitas vezes de infecção urinária complicada. Pode ter algum motivo, está levando a essa febre. E muitas vezes, você precisa fazer algum tratamento mais agressivo, seja ele clínico com soro na veia, antibiótico, ou até uma intervenção cirúrgica. Então, essa é uma boa dica que você falou. Realmente, paciente com um quadro de infecção e com febre, isso não serve só para a urina. Um paciente com pneumonia, um paciente com um quadro de gastrítico, seja alguma coisa que leve à febre, procura auxílio médico, não é para ter febre associada. E é verdade. A gente não pode interpretar que tudo na vida é só virose. Então, muitas vezes, a gente precisa correr para ver o que está acontecendo. E que tudo o chazinho cura. É, o chazinho cura. Cuidado. Muito cuidado. O Brasil é muito bom em chazinho. Chazinho é campeão. Campeão. Vamos lá. Tem bastante coisinhas anotadas aqui. Esse procedimento necessita de hospital, doutor, sempre e, claro, com equipamentos especiais, como nós falamos aí, para cuidar do nosso rim, né? Sim. Os tratamentos cirúrgicos, urinários, né? Para retirada de cálculo, necessita de um hospital, né? De preferência, um hospital que tenha todo o recurso. Naquele vídeo que você viu, pode ver, a sala cirúrgica está repleta de materiais. Sim. Por exemplo, a gente tem que ter um espaço bom. E aos cigares também. E aos cigares, sim. A gente precisa de uma torre de vídeo, que é uma cirurgia feita toda por vídeo, né? Nós precisamos da fonte de laser, que é o principal para quebrar a pedra. Nós precisamos de uma máquina chamada de intensificador de imagem, que é um raio-x, que ele está toda hora lá mandando o raio-x para a gente se localizar, para poder achar a pedra. Além da parte anestésica, né? Os carrinhos anestésicos, os materiais. Então, assim, é melhor você, com certeza, se você puder operar em um local com recurso, isso te garante um intraoperatório saudável e principalmente um pós-operatório adequado, né? Então, eu comento isso muito com os pacientes. Aqui no... A gente vê muitas vezes nos Estados Unidos, a gente vê que toda cidadezinha tem um hospitalzão, o pessoal trata lá. Aqui no Brasil, a gente tem, infelizmente, muitas cidadezinhas que dependem de uma cidade maior como a nossa para poder evoluir num tratamento, né? Então, eu sempre comento com pacientes, acho que a decisão do paciente, pode-se operar numa cidade menor, faça uma cirurgia lá, mas é melhor você fazer um tratamento num local que tem recurso. Sempre. Por exemplo, eu gosto de operar... São cirurgias que eu... Raramente nós vamos precisar de uma UTI, mas eu prefiro operar num hospital que tem uma retaguarda. Eu não posso esperar o paciente complicar para eu poder correr atrás de uma UTI. Como é que eu faço? Então, eu sempre deixo isso bem claro para os pacientes. Às vezes, é um tratamento que fica mais custoso, por exemplo, de você estar num hospital melhor. Mas isso traz tranquilidade para nós, cirurgiões, e principalmente, quem tem que estar tranquilo é o paciente, porque é ele que pode sofrer as consequências de uma má repercussão. O paciente, às vezes, numa anestesia, ele pode passar mal, ter um infarto, por exemplo. E como é que eu faço se eu estou num hospital que não tem recurso para isso? Então, eu sempre deixo isso bem claro, né? A gente tem que estar com a medicina... A gente tem que oferecer para os pacientes a medicina de ponta. E isso a gente só consegue com estrutura, né? Verdade. Como diz aquele famoso ditado, né? O prevenido vale por dois. Com certeza. Por isso que tem que ficar sempre perto de recurso. Eu vou para o comercial e eu volto já já com o doutor Flávio Frederico, que o assunto hoje é renal e muito importante. Voltando, um bate-papo com o doutor Flávio Frederico, ele que é urologista, cirurgião e professor universitário. Então, sempre tem muitas informações. Tanto ele, quanto o doutor Fernando também, doutor Fernando Frederico, que é o irmão aqui do doutor Flávio, que trabalham juntos, né? E sempre muito empenhado. Eu tenho observado, doutor, que você e o doutor Fernando têm ido muito em busca de novidades, né? Parte renal e também como eu fiz a matéria contigo a respeito da cirurgia robótica do câncer de próstata, que é uma evolução muito grande e que vocês estão atrás disso. E sempre operando junto? Sempre operando junto. Nós estamos juntos. Diz que são gêmeos que não se largam. Nós estamos juntos desde a barriga da mãe, né? De curiosidade, a gente só separou quando a gente fez urologia. Cada um fez num serviço, né? Depois a gente montou o serviço aqui junto e estamos sempre juntos, né? E a formação nossa é sempre uma... As formações lá no estado de São Paulo, né? Sempre operando em dois, né? Mais segurança, você ter dois cirurgiões juntos em campo, né? Então, pra nós é satisfatório estar junto. Ele aprendeu uma coisa, eu aprendi outra, a gente soma. E estamos sempre buscando coisas mais pra poder oferecer pros pacientes, né? É uma satisfação a gente poder oferecer isso e satisfação pessoal também, né? Não parar no tempo, né? Isso é o mais importante na carreira do profissional de saúde, é não parar. Porque hoje as coisas são tão rápidas, se você parar, igual um caminhão passa por cima, né? E você fica pra trás, né? Hoje é muito rápido, né? Sempre em busca de conhecimento, né, doutor? E as esposas, não sei se gostam, Porque quando sabe que tem uma viagem pra um, o outro vai junto. Aí dá mais briga, né? Dá mais briga. Mas isso é muito importante, porque como eles atendem na clínica, os dois, se um faltar, o outro já sabe fazer todo o procedimento. Esse é o foco nosso. Isso é importante. A gente procura criar como uma marca nossa mesmo, né? Como nós somos em dois, isso permite que nós possamos também atingir novos locais de atendimento, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos já, há muitos anos já atendemos em Guaíra, além de um Morama, e temos uma empreitada nova lá em Naviraí. Então, nós estamos atendendo lá. E isso permite que sempre um está aqui no consultório, que seria o nosso quartel general, e aí a gente não deixa os pacientes aqui desassistidos e podemos atender fora também. E a gente procura sempre isso aí, quando vai viajar, tirar a fera, sempre um tira, o outro fica, para poder... Porque a gente lida com uma clínica, principalmente na urologia, a gente lida com muita urgência. E o paciente não espera a gente voltar para poder ter uma cólica de rim. Isso acontece de uma hora para outra. Um paciente tem que passar uma sonda, não consegue urinar. Então, a gente consegue manter esse atendimento, graças a Deus, sete dias por semana. Porque nós também fazemos escala de plantão nos hospitais, né? Então, a gente tem nosso contato lá, precisou, o paciente procura a gente. Então, o foco é esse, sempre estar em atendimento. Sempre em evidência, os dois juntos, sempre, inseparáveis. Essa cólica renal, por exemplo, que acontece de repente, que a clínica, eles têm que ficar meio de plantão, usa-se o mesmo método que nós falamos anteriormente ou não? A principal causa, a principal queixa do paciente é a cólica renal. É aquela dor na região lombar que tende a irradiar para a região escrotal ou vaginal. Então, o paciente, às vezes, está vomitando, está muito mal. Então, o primeiro atendimento é fazer o atendimento, tentar averiguar o que está acontecendo. Muitas vezes, pedir um exame de imagem, né? Para descobrir o que está acontecendo. A gente depende muito do exame de imagem. Fazendo o diagnóstico, a partir do diagnóstico, a gente vai ver a localização da pedra, né? Do cálculo. E aí, a partir dessa localização e tamanho, nós vamos partir para um tratamento. Ele pode ser via clínica ou via cirúrgica. Sim. Então, aí, a partir desse momento, a gente vai decidir como fazer. Se o cálculo tiver um cálculo de um tamanho favorável, que está numa localização favorável, a gente sempre opta pelas cirurgias endoscópicas. Sim. E se o paciente tem um cálculo muito volumoso, a gente tenta fazer aquela cirurgia que eu acabei falando, que é do rim, que é pelas costas, né? Que é uma cirurgia ainda minimamente invasiva, é evitar o máximo possível fazer a cirurgia aberta. Porque são cortes muito grandes, cirurgias extremamente difíceis, com muito sangramento, com recuperação pós-operatória muito ruim, com risco de ter que tirar o rim na cirurgia devido ao sangramento. Então, a cirurgia aberta... Pegar uma infecção. Pegar uma infecção. Uma gama de complicações. É que, infelizmente, a cirurgia aberta, ela deveria ser uma exceção. É que ainda no nosso sistema de atendimento médico brasileiro, ela acaba sendo ainda uma regra no sistema público. Porque a cirurgia aberta é uma cirurgia mais disponível para o atendimento. Então, às vezes, a única alternativa é que sobra para o paciente. Mas agora, quando a gente faz uma medicina, tentando fazer uma medicina padrão A mesmo, né? Assim, seria uma medicina ideal, é sempre tentar um minimamente invasivo. Porque é isso que garante um intraoperatório melhor, né? Porque é mais fácil para quem já tem experiência e um pós-operatório satisfatório para o paciente, né? Ótimo. Você quer falar mais um pouquinho, alguma coisa sobre renal ou vamos partir para a prótese peniana? Para o pessoal entender um pouquinho em casa. O mais importante, você mesmo falou, em relação a cálculos urinários, o importante é sempre ficar de olho naquele paciente que tem dor, lombar, cólica e evolui com febre. Isso aí realmente é um quadro que precisa de atendimento. A febre é um sinal de alerta, calafrio, febre, sinal de alerta para nós. Acompanhamento urológico é sempre importante, né? Tentar fazer um rastreio. E qualquer dúvida, é lógico, estamos aí à disposição para tentar sanar qualquer explicação. Tentar evitar muito, e tentar, a gente vinha conversando muito também, o muito folclório, o Brasil é um país muito folclórico. Então, assim, a gente sempre ouve, ah, eu estou com uma pedra, vai tomar o chá de coca... O cacola com abacaxi, vai tomar o chá de quebra... É, são... é regional, né? E aí o pessoal migra muito para essas culturas populares. Você pode estar mascarando toda a situação. Mascarando, e muitas vezes o paciente perde um rim, perde a vida, por conta de um tratamento prescrito pelos colegas, vamos dizer assim. Pelos vizinhos. Então, assim, é importante, às vezes, seguir uma orientação médica mesmo, tá? E seria o mais importante. Então, tentar um pouco, às vezes, fugir um pouco desse folclore, né? São válidos, eu acho que as terapias familiares são válidas, com certeza são. Mas casos selecionados, não dá para sair todo mundo tratando igual, né? Exatamente. Doutor Flávio, hoje a prótese peniana, muitos homens procuram, lógico, né? Quando chega uma certa idade, ou acontecer algum problema de saúde, ele chega aí aos seus 40, 45 anos, ele vê já que não está assim tão iril, então ele vai em busca. Hoje a prótese peniana, é lógico que isso não tem pelo SUS, né? Isso é tudo particular, acho eu. Ou tem casos extremos que tem pelo SUS? Não, a prótese peniana, ela, por exemplo, eu fiz minha residência num hospital universitário, né? Sim. Então, um hospital muito grande, de Campinas, e nós tínhamos a disponibilidade dessa cirurgia, um certo limite, é lógico, pelo SUS, mas é um hospital oncológico, um hospital que tem essa iniciativa por ser um hospital universitário. Sim. Hoje, realmente, a gente não consegue uma tabela SUS para poder fazer a tela, a prótese, a prótese é um material caro, e muitas vezes a gente não consegue a liberação, pelo menos, eu já estou há 12 anos aqui, moramos aqui, a gente não consegue a liberação para ela. Então, acaba migrando para uma cirurgia ou de convênio, uma cirurgia particular, né? Mas é uma cirurgia muito boa, uma cirurgia muito satisfatória para aquele paciente. Bom resultado. Bons resultados, excelentes, aquele paciente, realmente, você vê na felicidade do paciente, você pega um paciente com impotência severa há 10 anos, 5 anos, 15 anos, e para o homem, infelizmente, o homem, às vezes, prefere morrer do que ficar impotente. Verdade. Então, a gente lida muito com isso, principalmente em pacientes que fizeram tratamentos oncológicos, tratamentos de câncer de próstata, acabam evoluindo com esse quadro de impotência, sem sucesso com terapia clínica, e acabam migrando para a prótese. Então, é um procedimento satisfatório, seguro, muito seguro, com baixo risco de complicação e alta taxa de felicidade, esse é o mais importante. Vale a pena o investimento? Eu acredito que sim, tá? Eu vejo, eu venho num serviço muito bom de colocação de prótese, então, já estamos há muitos anos fazendo isso e eu vejo até hoje todos os pacientes que nós tratamos, a felicidade deles é uma coisa incrível, assim. Então, eu recomendo. Recomendo, aquele paciente que está lá, não tem mais nenhuma modalidade de terapia, já tentou, já esgotamos todos os recursos possíveis de terapia clínica, não tem sucesso, é um próximo passo. Então, tentar botar na cabeça dele primeiro, porque é uma cirurgia radical, o paciente vai usar uma prótese, a prótese mais usada no mundo é a semi-rígida, que é uma prótese que mantém a ereção todo o tempo, full time, vamos dizer assim. Então, o paciente tem que se adaptar com aquela prótese, colocar na cueca, ele acaba se adaptando, mas ele está sempre pronto para o uso, vamos dizer assim. E existe uma outra prótese, que é uma prótese chamada de prótese inflável, que ela tem um dispositivo de encher, o paciente consegue fazer a ereção, depois aperta a mão bem, ela murcha a ereção, só que é uma cirurgia um pouco mais complexa, pelo fato de ser um material muito caro, muito caro mesmo, e aí fica difícil do recurso para o paciente poder fazer. São cirurgias aí muito custosas, falamos de custos muito altos mesmo. As próteses pernianas, elas são importadas? Geralmente sim, elas são fabricadas, tem as empresas brasileiras que comercializam ela, mas elas vêm de fora, mas são assim, são próteses de alta qualidade, sem medo de usar e ter que trocar ela, por exemplo, num tempo curto, por dar defeito, geralmente não acontece isso. A gente vê muito ali próteses de mama, num tempo atrás, que fizeram umas próteses industriais que furaram, tiveram que trocar a prótese de todo mundo, é um silicone em gel, na prótese peniana já não é, já é um silicone rígido, então ela não tem esse perigo de vazar gel, nada disso ali para a cavidade peniana. Agora, doutor, como você falou, vamos imaginar um homem que não tem ereção, ali por uns 10 anos já que ele está assim, claro que para o homem é muito complicado, é muito triste, né, a mulher já é um pouco diferente, ela, às vezes, acho que ela aceita com mais facilidade, né, toda a situação, mas o homem que fica 10 anos sem fazer sexo, né, sem a sua atividade sexual e coloca uma prótese peniana, ele tem toda a sensibilidade ou não? A sensibilidade, ela está preservada, né, o problema geralmente da impotência, por exemplo, no caso de paciente que operou de câncer de próstata, é a lesão do nervo que leva a ereção, né, então ele tem a sensibilidade, mas ele não tem a ereção porque não tem o comando nervoso para chegar lá, então ele tem a sensibilidade normal e tem o prazer normal, né, é uma ereção um pouco mais fria que a gente chama, porque a gente tem os corpos cavernosos, que são os, é o tecido peniano que leva a ereção, que ele é extremamente vascularizado, sem sangue, né, é o sangue. Quando a gente coloca próstata, a gente destrói esses cananículos, né, e a próstata entra nesse local, então vai ter um fluxo de sanguíneo menor, então você tem aquela ereção que chama mais fria, fica um pênis mais gelado. Mais sente, viu? É, mas tem o prazer normal e é realmente, assim, é relatar pelos pacientes nossos, o grau de satisfação é muito alto, muito alto mesmo, né? Que bom, e deixa a parceira bem feliz. Sim, com certeza. Eu tive um caso de, lá em Campinas que eu operei, era um paciente com uma hipertensão familiar, ele desenvolveu a hipertensão com 15 anos. Nossa! Quando ele chegou nos 30 anos, infelizmente, não foi tratado de forma adequada, ele evoluiu com uma impotência já definitiva. E esse paciente, nós botamos a prótese nele, ele tinha na época 40 anos. E esse foi um caso que eu achei muito interessante, porque a alegria dele, o paciente voltou conosco no consultório, depois das relações sexuais, chorando realmente, e agradecendo, porque ele é um paciente que praticamente não teve atividade sexual na vida dele, porque ele não tinha. Sim, mas é verdade. E você vê a felicidade dele, então, assim, aí você vê que é um procedimento muito satisfatório quando bem indicado, né? E bem trabalhado, porque o paciente tem que saber que ele vai ter uma ereção prolongada, definitiva no caso, e vai ter que se aprender a se adaptar com a prótese. Mas depois que ele aprende, vai embora, né? Verdade. Vou te fazer uma pergunta bem delicada. Uma vez eu fiz essa pergunta para o seu irmão, o doutor Fernando. Hoje, os meninos e jovens, eles estão usando bastante o azulzinho, né? Muito mais do que os homens usavam antigamente. Antigamente, os homens faziam mais serviço, trabalhavam no pesado, então, acho que era isso que deixava eles, né, bem potentes mesmo. O senhor acha que o homem, o jovem que usa muito o azulzinho, ele pode ficar impotente cedo? Ou ele ficar dependente para o resto da vida do azulzinho? Essa pergunta foi super importante. Hoje, o uso das medicações para levar em ereção, elas estão muito disponíveis. Hoje, não precisa de nem receita médica, o custo abaixou muito, né? Era muito caro antigamente. E quem mais se usa é isso aí, os jovens vão para a balada, acabam bebendo bastante, querem ter um rendimento maior à noite e vai indo, acaba usando. Realmente, eles vão ter um rendimento melhor no começo. O paciente, existe um limiar, depois que o homem atingiu o clímax, né, e o orgasmo, ele tem um tempo que ele precisa ficar parado para voltar a ter vontade. E com o uso do azulzinho, entre outros, você, esse limiar, consegue abaixar. Então, o paciente, ele consegue ter várias relações numa noite, por exemplo. Sim. E aí, ele vai acostumar com isso. Aí, o dia que ele não usar, ele não vai ter o mesmo desempenho. E aí, e a disfunção erétil psicológica é uma bola de neve. Nossa, eu não usei, eu já vou falhar, eu não trouxe o remédio. Psicológico. Então, assim, a dependência psicológica está muito grande. E o índice de pacientes que eu atendo hoje, jovens, com impotência, está muito grande. É até desproporcional à realidade. Paciente sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma doença, sem nenhum fator. Mas o principal, ansiedade e estresse. Então, a dependência química, no caso, né, da medicação, ou hoje o estresse. Hoje o índice de impotência está muito alto. E você vê que realmente é o psicológico. Não é uma doença orgânica, como um diabetes, pressão alta de longa data, ou um paciente que foi submetido a uma cirurgia radical de câncer de próstata, por exemplo. É verdade. Eu acho que 25, 30 anos atrás, eu acho que os homens não tinham tão acesso também ao Azulzinho, né, como os jovens hoje têm. É, muito fácil o acesso, não precisa de receita médica e barateou muito. Não precisa de receita médica? Não precisa de receita médica e barateou muito. Muitas marcas entraram no mercado. Ficou muitos anos a patente, né, o famoso Azulzinho, que foi o principal deles. Depois ficou abaixando e surgiu outros sais, né. E aí o acesso é mais fácil. E nós temos aqui do lado, de Moarama, o Paraguai, que o acesso é mais fácil ainda, né. Então, o pessoal usa muito mesmo, né. Infelizmente, acaba ficando viciado nisso daí. Verdade. Mas, doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa, tanto no nosso bate-papo hoje, né, na parte renal, e também, se os homens aí se interessaram também por esse assunto, né, da prótese peniana, fiquem à vontade para procurar a Clínica Frederico. Quantas pessoas de fora? Qual que é o telefone? Essa clínica é da onde, né? Eles procuram saber, eles ficam bem curiosos a respeito, geralmente, do assunto tratado com os urologistas, né, da Clínica Frederico. Mas, fique à vontade para saber mais sobre a Clínica. Eu conheço eles já há muitos anos, são meus amigos particulares e grandes profissionais. Então, doutor, fique à vontade. Eu só quero agradecer novamente pelo convite, tá, Tamires? Obrigado mesmo. São assuntos importantes, eu acho que o cálculo urinário é uma doença, a gente chama de prevalência, né, então, para você ter uma ideia, no mundo ocidental, 15% da população tem cálculo urinário, é muita coisa. Verdade. E, para você ter uma ideia, o custo, nos Estados Unidos, o custo, no último ano, foi 2 bilhões de dólares com tratamento de cálculo. Isso desde tratamento cirúrgico, tratamento clínico, perda de trabalho, entre outros fatores. Então, eu acho que é importantíssimo essa procura do profissional na questão do tratamento de cálculo, tá? Em relação ao tratamento para impotência, disfunção erétil, o que eu sempre falo? Nós, urologistas, nós trabalhamos um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque um paciente que tem uma impotência, ele não vai falar para o amigo dele que ele tem. Um paciente que botou uma próstata, ele não vai falar para o amigo que botou. Então, assim, é tentar, aos poucos, a população masculina perder um pouco esse medo, esse preconceito de vir no médico. Não precisam ter vergonha de vir nos falar, nos relatar a sua queixa. Muitos pacientes chegam para mim na consulta, abaixam a cabeça e falam para dentro. E aí, a gente tem que tentar tirar a informação dele, porque eles têm vergonha de falar. Às vezes, o paciente tem ejaculação rápida, está impotente, algum motivo. Eles têm vergonha de falar isso para nós. E não precisa ter vergonha, porque a função nossa é essa, é tentar sanar esse problema, tá? Então, a minha dica seria só essa mesmo. Tenham dúvida, procurem um urologista. Não deixem de fazer o rastreamento precoce do câncer de próstata anual, a partir dos 45 anos. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Não sei se será o doutor Flávio ou o doutor Fernando, mas nós vamos trazer um deles para o programa. Vamos falar sobre ejaculação precoce, por que que acontece, né? Diz que é os fominha, né? Ou rapidinho, é ligeiro, né? Mas é uma doença muito prevalente, também prevalente é quando tem uma grande parte da população que apresenta essa doença, e ela é uma doença altamente tratável, né? Então, é um assunto muito legal para a gente discutir na próxima edição. Então, tá bom. Não sei quem que estará dando aula, né? Porque eles dão aula à noite, mas quem estiver disponível vem, porque todos eles aí, não os dois, entendem do assunto. Muito obrigada, que Jesus te abençoe, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Manda beijão para a esposa e para os filhos. Manda sim, pode deixar. Para os meninos. Para os meninos. Eu conversei com o doutor Flávio Frederico, urologista, cirurgião geral, pela PUC Campinas. Cirurgião, ele faz cirurgia robótica, os dois fazem. Mestre pela Unipar, docente do curso também de medicina e disciplina, urologia da Unipar. Então, eu vou para o comercial e volto na cozinha. Música Música Música